Carro 9, carro 9, 89012, colisão na rodovia 9, caminhão com gado capotou, código 2, Ambulância a caminho, repito, Ambulância a caminho, código 2, receptor transmissor, certo? É. Genial. Ei, você vencia mesmo a corrida Charlotte até o seu carro piscar? Foi o que eu disse, não foi? Mas pra nós só acabou, não é Dick? Agora chega de box, de carro, chega de consertar e lubrificar. A coisa melhorou, beleza. Estamos montados na grana. Vamos comprar o nosso autódromo. Ah, sim, claro. Eu direi isso ao Sun Baker. Eu direi isso ao Sun Baker. Como é que você conhece o Sun Baker? Porque já fui a garota dele. Até conhecer um dia Lou Palmer Voador. Lou Palmer Voador. Foi o que eu disse. Foi o que eu disse. Um momento, um momento, abaixa a voz. Todas as unidades estejam atentas para o Chevrolet Azul 67 ou 68. Repito, Chevrolet Azul 67 ou 68. Levando dois homens brancos, idade 23 a 26. Não há identificação positiva nem descrição detalhada. Podem estar acompanhados de uma loura de aproximadamente 22 anos. Você tinha de arrumar mais problemas, não é? É. Se a gente for esperto, sabe o que devemos fazer agora? O que? Sei lá. Eu pensei que você soubesse. Eu acho 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 que você soubesse. Obrigado.